Nego drama, nego drama, nego drama, nego drama, nego drama, nego drama de rolê, com certeza sempre bota pra fuder, fazendo o melhor freestyle pra você, e sempre honrando o R.A.P. Nó nunca para que chega no floco e dispara na tua cara, tu tá ligado sabe, bala no cara dilata, que quer entrar, destruir morador, e meus versos no coração, sabe que eu vou compor uma saudade pros crios, mando na farinha sem gracinha, rolei em cara e jogando até uma altinha, quem não gosta de jogar uma altinha na praia, vou fazendo a rima e as novinha vem de saia, continuando batalha do tanque é meu sangue, nunca vou abandonar, sabe que eu vou falar, nunca vou parar, pega pra destravar, ô mano que tem letra sabe pra trocar, nó sempre dá o papo reto, sabe que é gastação, mas tá trocando, sabe que eu faço até na função, tô ficando maluco, ficando dentro de casa, tipo máscara, fazendo a rima na fórmula de Bhaskara, nunca dá meu bolada, eu lembro do máscara, rindo tá morto, melhor amigo do homem é o cachorro, tu sabe disso, sabe que eu falo, nunca paro, borrando o fardo mano que veio de São Gonçalo, cria do paiva, da CRJ, CP que representa, pega no mic, o esforço bota o parra lá que nunca se orienta, naquele pique doido pra batalha voltar, e gastação os mano, eu quero atormentar, falar da orelha grande, do peiço grande, fazendo a rima sabe que eu sou elegante, na saudade do samurai, meu cria do mano Doug, que tá de quarentena e eu lembro como fosse, também deve tá jogando GTA, que tá me perturbando pra eu poder emprestar, aí eu paro não, eu sigo sempre, tá ligado, na disposição, disposição é tipo prato de comida que nós corre, e os de verdade que brota que só corre, então, vira esse vent bolado que eu jogo fazendo aqui na rima, nego drama, bravo pra caralho, tá ligado, sabe que tem muita chance, não pode falar que eu boto até rima de suporte, mas suporte é minha família e ninguém que corre, quando eu tô na P.O., bagulho é doido no P.O., gastava minha mãe até que usava, então não sabe, na verdade, então não vem me criticar, porque você é muito fraco, sabe que eu vou te amassar, ei, isso é pros haters que fala merda, fazendo a rima, tá ligado, que é discreta, nós gosta da, ah, respeita então as mina, se liga no meu papo, que eu faço na chacina, pau no cu dos cara que quer bater em mulher, bagulho é muito doido, sabe que o rap é que de fé, ah, tá ligado, que a rima aqui ninguém só corre, se bater em mulher na favela, tá ligado, cê morre, nós corta, picota, tipo cebola, mas tá tranquilo, sabe que não tem cirola, esses caras que falam mancada, que criticam o trabalho melhor dos outros, é tudo bafo de rola.